Com o slogan Doi Carinho, a campanha do agasário realizada pelo FSM neste ano arrecadou 6.600 peças. Em Frederico Westphalen, as doações foram para a Secretaria de Habitação da Prefeitura e em Palmeira das Missões, para os familiares dos integrantes da Associação de Catadores Palmeira Verde. As peças do campus Cachoeira do Sul foram para o Refeitório das Crianças do município. Em Santa Maria, o material foi destinado para a ONG Casa Maria, para a APK, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, e para a Associação Leão Denis, além do Hospital Universitário de Santa Maria, o USMI, e o Brechó Solidário da Casa do Estudante Universitário.